O furto foi registrado por câmeras de segurança. É possível ver que o homem entra sem usar máscara. Como se fosse um cliente, ele tem acesso ao interior da oficina. Dentro da sala de descanso dos funcionários, um motorista dormia. E mesmo assim, o homem não hesitou em pegar uma mochila e ir embora. Entrou aqui, abriu a porta do banheiro, fingiu que entrou no banheiro, saiu. Tinha um motorista dormindo aqui dentro, ele até olhou para o motorista. Então, assim, as imagens mostram, ele deu aquela caminhada, aquela disfarçada, pegou a mochila que estava mais fácil aqui em cima da mesa. Saiu para fora, colocou ela normalmente nas costas e saiu. Assim, plena, como dizia assim, cara de pau mesmo. O sujeito veio de moto pela contramão e ainda passando por cima da calçada, aqui na Avenida Pedro Ludovico Teixeira. Estacionou a moto bem aqui, nessa vaga. Como se ele fosse um cliente, ele entrou, veio a pé por aqui, nessa entrada de acesso aos caminhões da oficina e seguiu para dentro. O detalhe é que, nesse momento, quase 10 horas da manhã, a empresa estava com pelo menos 40 funcionários aqui dentro trabalhando. Ele andando por aqui, seguiu entrando, também como se fosse um cliente, tranquilamente, com o capacete no cotovelo. Entrou aqui, nesse exato lugar havia um funcionário sentado, ele passou reto, aproveitou para beber água, bem aqui, e seguiu entrando, sem falar nada com ninguém. Nessa área de convivência dos funcionários, onde o pessoal faz um descanso depois das refeições, ele fez de conta que ia usar o banheiro, esse banheiro bem aqui, que aparece nas imagens. Entrou rapidamente, saiu, veio para esse cantinho aqui, onde estava a mochila de um dos funcionários, pegou, colocou nas costas e foi embora tranquilamente, mais uma vez, sem falar com ninguém. Aqui, bem nesse lugar, ele ajeitou a mochila e seguiu indo embora, roubando essa mochila, sem que ninguém, pelo menos, percebesse que havia algo de errado. O dono da oficina prefere não mostrar o rosto. Ele diz que a região onde fica a empresa é tranquila e nunca imaginou uma situação como essa. Eu queria divulgar as imagens dele aí, para não acontecer com os outros, não comigo de novo, para não acontecer na região aí, se alguém conhecer ele aí, reconhecer ele nas imagens, por favor, denunciem a polícia aí, para a gente, como você disse, pegar esses cidadãos aí, vamos trancafiar eles lá. O dono da mochila também não quis mostrar o rosto. Disse que o prejuízo só não foi maior porque estava com a carteira e o celular no bolso. E na mochila, apenas muitas contas para pagar. Tinha uns documentos, entendeu? Tipo assim, contas para pagar, alguns pertencem, meu. Só que sei lá de mês, né? A minha sorte foi, minha carteira estava dentro do meu bolso, senão eu tinha levado também. E as contas? O que é que ele paga? Olha, se ele tiver pagado, é melhor ainda, né?